E aí galera, Gigaton na área! E hoje eu vou mostrar pra vocês as teorias mais surreais dos videogames que vão explodir a mente de vocês. Teorias absurdas, mas tão incríveis que vocês vão achar que é verdade. Vamos lá! Galera, eu sempre gostei de jogar videogame. Ou seja, eu já joguei muitos jogos e zerei muitos deles. E como todo bom jogador, eu sempre acompanho os acontecimentos do mundo dos videogames. Uma das coisas que eu sempre ouvia desde pequeno eram as lendas contadas por outros jogadores. A maioria falava de fases e caminhos secretos, onde era necessário fazer algo absurdo pra ser conquistado. Mas a maioria era balera, eram apenas histórias que não eram verdadeiras. Com a chegada da internet, todas as lendas que não eram verdadeiras caíram por terra. É fácil contar uma história pra um amigo seu, mas com a internet cheia de pessoas para testarem essas coisas no jogo, as mentiras não vão muito longe. Mas uma coisa continuou se espalhando pela internet. Através de fóruns, redes sociais, vídeos, sites de games, etc. As teorias. A maior parte das teorias sobre os jogos da internet tem em sua origem detalhes estranhos nos jogos. Furos no enredo, mensagens subliminares e talvez pistas deixadas pela própria produtora mesmo. O mais foda é que por mais insanas e viajadas que essas teorias fossem, fazem muito sentido. É coisa de explodir a mente, galera. Como a maioria delas não tem como testar se são verdadeiras, elas continuam a espalhar pela internet. Até que a produtora confirme alguma coisa. Um exemplo são as teorias criadas sobre o Mount Chiliad. Só saberemos a verdade quando a Rockstar se pronunciar sobre. Então, vamos às teorias mais incríveis dos videogames. E claro, né galera, inscritos de GigaTuner Master Revolution, larga aquele like monstruoso no início do vídeo. É nóis, galera. Watch Dogs e Assassin's Creed são do mesmo universo. Essa vai explodir a mente de vocês. Enquanto eu fazia o meu vídeo lá sobre o assassino serial de Watch Dogs, eu encontrei na internet alguns textos bem interessantes mostrando indícios de que Watch Dogs e Assassin's Creed são do mesmo universo. E galera, as evidências são muito fortes. Todos vocês sabem que Watch Dogs é cheio de easter eggs de Assassin's Creed, como um menino que aparece jogando quando você hackeia os servidores da CTOS. E jogos e livros que aparecem em outras partes da cidade. Porém, alguns desses easter eggs parecem ter um significado bem intrigante, colocando uma certa conexão entre os dois universos. E o principal deles se chama Olivier Garnot. Quem já jogou Assassin's Creed Black Flag sabe bem quem é esse cara. Olivier Garnot é o diretor criativo da Abstergo, empresa por trás do projeto Animus. Olivier aparece várias vezes em Assassin's Creed, até que em um certo momento da história, Olivier vai para Chicago, em uma reunião com acionistas. E nunca mais volta. Até aí tudo bem, parte da história, nada demais. Mas qual é o paradeiro de Garnot, galera? Chicago! E eu nem preciso dizer pra vocês que Watch Dogs se passa em Chicago. Ah, Gigato, mas isso é coincidência. Poderia ser coincidência, galera. Porém, existe uma missão secundária em Watch Dogs, em que Aiden Pierce persegue e mata Olivier Garnot. E isso explicaria o motivo de Olivier nunca ter voltado de Chicago para a cidade de Assassin's Creed. Foda, né? E tem mais. Nos computadores da Abstergo, existem arquivos falando sobre os contratos da Blume e o projeto CTOS. Blume, que é a empresa de Watch Dogs. Galera, se a Ubisoft não se pronunciar, isso pra mim é quase uma prova de que ambos são do mesmo universo. E se observarmos bem, ambos os jogos têm uma coisa em comum. Os dois têm um item de tecnologia único, criado por uma empresa. A Abstergo, em Assassin's Creed, e a Blume, em Watch Dogs. Possivelmente seria um universo moderno, com alguns elementos tecnológicos mais avançados. Galera, agora imagina se essa teoria estiver certa. Futuramente pode haver um crossover das duas franquias. Sensacional! Alguns jogadores acreditam que essa teoria é bem maior, que Far Cry também esteja envolvido nisso, galera. Mas eu não encontrei nada muito concreto. Os personagens do jogo Super Mario são apenas atores. Todos vocês já jogaram Super Mario. O primeiro Super Mario, Super Mario 3, o World. E depois desses, só alguns, né, galera? Porque são poucas pessoas que têm o GameCube ou o Wii. Mas uma coisa deixa dúvidas no jogo, que é o enredo. Já que os personagens não falam, apenas agem. Ou será que eles atuam? Então, segundo uma teoria da internet, todas as aventuras vividas pelo Mario não aconteceram de verdade. No caso, tudo é encenação. E todos os personagens envolvidos no jogo são apenas atores. Isso soa estranho e meio viajado. Porém, olha só os indícios insanos nos jogos da franquia. No jogo Super Mario Bros. 3, logo no início, uma cortina sobe mostrando os personagens. Claro que podemos pensar que isso é apenas uma adição artística ao jogo. Porém, se você notar, há parafusos presos nos objetos. Como se eles estivessem presos a algum fundo. E no final do jogo Mario, ele sai como se estivesse saindo de um palco. Uma outra coisa que é muito citada nessa teoria são as sombras. Como se um cenário estivesse ali atrás. Mas a versão para Super Nintendo, essa sombra não existe, galera. Bom, se pensarmos em outros jogos da franquia, às vezes eles são inimigos. E às vezes amigos. No jogo Super Mario RPG, Bowser é um dos mocinhos do jogo e não inimigo. Uma outra evidência apontada nessa teoria é um personagem chamado Lakitu. Lakitu aparece segurando uma câmera no jogo Super Mario 64. E em outros jogos também. Galera, o Paladino 2000 também fez um vídeo sobre essa teoria com alguns detalhes adicionais. Para quem quiser ver, o link está na descrição. Pokémon é um cenário de guerra. Muitas das teorias insanas da internet sobre jogos estão em cima do jogo Pokémon. Mas existe uma teoria que ficou muito famosa e conhecida na internet. Pelo menos na gringa. Boa parte da história de Pokémon é contada nos animes. Onde o garoto chamado Ash, que vocês conhecem muito bem, vai ao desconhecido para capturar Pokémon e ganhar torneios. Mas já pararam para pensar por que caramba esse moleque de 10 anos ficaria andando sem um adulto por perto? Claro que muitos de vocês podem responder que isso é normal. Tipo, muitos animes japoneses geralmente pegam uma criança e larga no mundo para se virar. Como em Digimon, Beyblade e U-Gi-Oh. Esses animes mais juvenis, vamos dizer assim. Mas segundo uma galera mais conspiracionista da internet, Ash anda por aí sozinho por uma razão muito mais sombria. Onde alguns consideram isso até uma creepypasta. Segundo eles, o motivo é uma guerra que aconteceu ou está acontecendo no jogo e transformou todo o mundo. Existe um texto muito famoso na internet mostrando indícios de que Pokémon é uma guerra. Entre esses indícios estão a de que Ash não tem pai e que todos que você conhece são crianças ou líderes de ginásio. E os adultos do jogo ou são muito velhos ou tem algo relacionado à carreira militar. Mas o indício mais forte dessa teoria vem de uma frase dita por um personagem conhecido como Comandante Surge. Que diz o seguinte, no início da jornada de Ash. Os pokémons elétricos me salvaram da grande guerra. E a grande dúvida é, que guerra é essa que ele se refere? Bom, muitos acreditam que é dessa teoria. A teoria da doutrinação em Mass Effect. A trilogia Mass Effect deixou algumas coisas em aberto na história. E claro, algumas teorias surgiram. Mas uma ficou muito famosa na internet, conhecida como Teoria da Doutrinação. Essa teoria diz que Shepard, o protagonista do jogo, foi sendo doutrinado pelos Reapers ao longo da trilogia. Onde os Reapers têm meio que uma espécie de controle sobre ele. E que a batalha final do jogo, que eu não vou dizer qual é pra não dar spoiler, é apenas uma invenção da mente dele. E existem alguns fortes indícios disso por toda a trilogia. Essa teoria tem tanta força na internet, galera, que existem vídeos enormes feitos por fãs a nível de documentário, defendendo e refutando essa teoria. Se você é fã de Mass Effect e já zerou o jogo, você deveria dar uma olhada. A teoria do eterno retorno de Limbo. De todos os jogos indie existentes, Limbo é um dos meus preferidos. Justamente pelo próprio jogo ser um grande mistério. Um jogo simples, de plataforma 2D e puzzles, conseguir passar um clima dramático, misterioso, sombrio, depressivo, de um moleque condenado no meio do nada. Um jogo com apelo artístico gigantesco. Como a história do jogo tem aberturas a várias interpretações, existem muitas teorias na internet, mas a mais conhecida é a de que Limbo é um ciclo eterno. Segundo a teoria, o menino ali estaria preso em um ciclo, onde a realidade dele se repetirá eternamente. Tudo que ele vivencia ali vai acontecer de novo, e no final a memória dele seria apagada, pra acontecer de novo, e de novo, de novo, e ele está condenado a viver dessa forma. Essa teoria se baseia no indício de que o menino, ao chegar no final, ele volta à floresta do início, e após o final do jogo ele voltaria ao início, e tudo se repetiria. Foda, bacarai. Galera, pra quem curte jogos indie, Limbo é um jogo que eu recomendo fortemente. Na minha opinião, é um dos melhores jogos indies de todos. Galera, pra semana que vem, eu tô montando um vídeo sobre os maiores mistérios dos videogames. Se vocês acham que o Mount Chiliad é um único mistério foda, tem outros jogos que tem uns mistérios sinistros, galera. Foda, bacarai. E sobre GTA V, eu tenho aqui, galera, uma teoria sobre o assassino do 8 Infinito, que também é muito foda. Eu não ia fazer vídeo sobre, eu só ia falar sobre isso lá no grupo do canal, mas eu vi que vocês curtem muito teorias, então eu achei melhor fazer um vídeo. Belezeira? E é isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Tá ligado, né? Larga aquele like, se inscreve no canal, instala a extensão do Google Chrome, e é isso aí, galera. Sucesso, abraço.